Eu tô aqui com o André, o André da CertPix, com seu prêmio já em mãos, né André? Premiado essa noite. Conta um pouquinho, em breves palavras, sobre a CertPix. Qual é a relevância da CertPix? A CertPix é uma empresa de prevenção à fraude. Hoje a gente tem mais de 16 milhões de documentos falsos circulando pelo país. Tu já imaginou o impacto disso pro governo em arrecadação de impostos, pras instituições com as perdas financeiras e até pra você aí? Porque no final das contas a gente paga essa fraude. Então a CertPix surge justamente pra resolver essa dor das fraudes no mercado relacionadas a perdas financeiras. Nossa André, muito obrigada, muito obrigada pelo seu serviço. Parabéns pra CertPix. Agora só me diz em breve palavras, assim, uma frase, algo que te traga essa emoção de receber esse prêmio hoje. Quão significante ele é pra CertPix? Engraçado que eu tava ali, Tati, e aí a gente recebeu, a gente ficou em primeiro lugar. E eu liguei pro time, foi a primeira coisa que eu fiz, porque os clientes já tão dormindo, né? Não podia ligar pra eles. E eu comecei a transpirar. E eu falei, nossa, mas o Rio sempre é muito quente. O Rio é sempre muito quente. Aí eu olhei pro lado, perguntei, cara, tá calor? Aí ele falou, não. Olhei pro outro lado, tá calor? Não. E aí realmente era emoção, né? Um evento dessa magnitude, com empresas espetaculares. A gente fala que em prevenção à fraude não existe concorrente, existe união. Outras empresas também estavam ali no top 10. Mas realmente é muito emocionante e muito relevante pra gente, porque é coroação de um trabalho pra todas as pessoas. Um abraço pra todo o time. Realmente eles que fazem isso. Fantástico. A gente que agradece. Parabéns pra CertPix, parabéns pra sua equipe. E aproveita a sua noite. Muito obrigado, Tati. A gente se vê ano que vem. Tchau, tchau. Combinado.